Culturalmente rica e incrível, essa é Rondônia. Nossa identidade pulsa, nossa personalidade vibra, nossa essência nos envolve. Mistura Rondônia, reflete suas raízes, transborda sua alegria, enaltece o jeito de ser do seu povo. Somos nossas cantigas, somos nossas danças, somos nossas histórias, somos a arte e a criatividade desse chão. Transforma sua cultura em oportunidade para o seu povo, ó terra de florestas, rios e vida. Transforma sua cultura em trabalho, ó berço verde de tons mil. Seja bela por sua própria natureza, terra de grandezas, terra dos nossos corações. A Rondônia tem uma riqueza cultural incrível. Nossa cultura é nossa identidade, nossa personalidade, nossa essência. Nossa cultura é mais, é oportunidade, é trabalho, é impacto positivo na sociedade. Um bom governo é aquele que entende que as ações do Estado precisam estar sempre conectadas entre si. Não adianta pensar em cada área de uma maneira isolada. É preciso integrar as diferentes ações dentro de um mesmo objetivo. E Marcos Rogério sabe disso. Um bom exemplo é a educação. Uma escola de qualidade que motiva os alunos, ajuda a sanar problemas do desemprego, reduz a evasão escolar e, consequentemente, tem impactos positivos na segurança pública e na economia. Esses setores, eles estão dentro daquele campo da chamada economia criativa e que geram receita, renda, oportunidade, emprego. E o Estado não enxerga isso. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns eventos, tanto em Guajará quanto em Costa Marques. Não tem mais. Nem o Flor do Maracujá aqui em Porto Velho eles conseguem tocar. A cultura de Rondônia está empobrecida. Veio recurso para a cultura. Por que você não aplicou? Porque o governador escolheu não aplicar. Escolheu não repassar. Isso está errado. São mais de 20 histórias que estão sendo apagadas por falta de planejamento. Por falta de palavra do governo. Os governantes atuais não dão valor à cultura do Estado que envolve com a Ilha Junina, Boi Bumbá, esse segmento. Não somente a Rádio Farol, mas todas as juninas têm um trabalho árduo antes de entrar na arena. A gente trabalha muito mais do que um ano. Aqui a Rádio Farol a gente se mantém com aluguel de roupa, com doação. A maioria é doações da gente mesmo, né? A promessa da verba tem, mas cadê a verba? Está aonde? Porque na conta da Rádio Farol não chegou nada. Infelizmente foi cancelado e dizem que ano que vem é para melhorar. E a gente está vivendo assim, de promessas que nunca são realizadas. Nós tínhamos 14 milhões e meio de reais para uma obra aqui na antiga Espovel, para a construção ali do Centro Multieventos. Você teria lá o Flor do Maracujá, você teria lá eventos religiosos, você teria lá grandes eventos. A cultura teria um espaço. Perdeu, em quatro anos, ele perdeu a oportunidade de tocar essa obra. E tem em Porto Velho esse local de eventos. Não fez. O que é que nós vamos fazer? Está no meu plano de governo. Marcos Rogério vai construir centros de convenções que poderão ser utilizados como palco de eventos locais, regionais e até nacionais. Uma iniciativa que vai atender eventos culturais e corporativos dos mais diversos portes. O turismo possui uma enorme cadeia produtiva que emprega milhares de pessoas e que precisa ser valorizada e qualificada para gerar o máximo de retorno para as pessoas e para o Estado. As associações culturais e recreativas são espaços seguros de incentivo à criatividade e desenvolvimento de talentos. Valorizar esses locais é fundamental. Temos muito a fazer pela cultura em nosso Estado. Precisamos reacender essa chama que certamente irá atrair investimentos da iniciativa privada. Temos importantes festas regionais. Valorizar essas festas, por exemplo, é criar oportunidades para a atração de turistas e fortalecimento de nosso calendário cultural. A partir daí o comércio se desenvolve, as empresas de serviços ganham mais clientes, nossa gastronomia fica mais conhecida e uma coisa vai puxando da outra, criando um ciclo virtuoso que beneficia centenas de milhares de pessoas. Bora comigo, Rondônia? Com Bolsonaro lá e a gente aqui, um novo tempo de prosperidade se anuncia para o nosso Estado. Marcos Rogério é 22.